Nessa parte aqui do ajuste de punho, pessoal, ajustamos o punho, ainda vamos estar fazendo um acabamento aqui, você joga ele para cá Quem não acessou esse vídeo, está no meu canal do Youtube, a primeira parte dele, de vez em quando não dá para editar os vídeos, o tempo da gente é muito curto Na primeira parte desse vídeo aqui, como subir o punho aqui, com o acabamento aqui de um triângulo, a menina me pediu Essas marquinhas da casa aqui, não tem problema, vai lavando ela, ela vai saindo, fechamos um pouco na manga Aqui Depois estarei ensinando vocês a fazer o cabalete Então aqui a parte da costura, você pode dobrar ela só para um lado, não tem problema Se você for fabricar, você faz ela aberta Então aqui a gente vai fazer o cabalete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é a parte que eu fiz. A parte da prega dos botões, você pode estar pregando com a linha 0.50 ou 0.120, não tem problema. Aqui, você está vendo? Certinho, a lágrima ficou, acabamento original. E a prega de botão também tem que saber pregar certinho. Olha aqui, não interessa se a casinha está aqui, o sinal da casinha que nós tirou. Você começa sempre daqui, senão se você começar daqui de baixo, vai ficar feio. Por baixo, cuidado para você não pregar o fogo. Se for quatro botões, se você quiser fazer ele encavalado, o jeito encavalado italiano, lá no meu canal, no meu blog, no meu canal, tem esse vídeo aí, ensinando você a fazer ele encavalado. Encavaladinho um em cima do outro aqui, é só três botões, então vou fazer um do lado do outro. Os botões tem que ser firme, não pode ser um botão muito mole. Essa parte aqui tem que ser durinha, intertelada. Você está vendo que ela está toda durinha, se for muito mole, não fica legal. Então, vamos lá. Cuidado, não prega o fogo de baixo. Olha aqui, tem que estar livre. Só essa parte aqui, porque senão depois ela fica repuxando. Sempre esconda a ponta dentro do tecido. O botão bonito, uma dripérola. É isso aí, pessoal. Dá para os três botões, você faz um do lado do outro, não faz ele encavalado. Dá para você fazer um pouco encavalado, mas tem gente que não gosta, que acha muito grosseiro. Certo? O acabamento de um punho de paletó bem bacana. Beleza? Paulo Martins, aqui da Alfaitaria Curte e Vídeo. Um abraço e até a próxima.